Fala, caceteiros! Vamos experimentar agora Street Fighter Duel! E aí, a versão global finalmente chegou e vamos experimentar aqui Street Fighter Duel! Lembrando que você é rápido, sabe? Eu vou pular esse negócio de tutorial, conversas, vou tentar mostrar pelo menos o conteúdo importante do jogo, para não ficar tão enjoativo. Aproveita, deixa seu like e inscreva-se, caso não seja inscrito, seja muito bem-vindo ao canal e seja um caceteiro você também! Bom, essa é a tela inicial entre Ken e Ryu, podemos escolher os dois. O jogo é Gatia, né? Tá lembrado, né? Tá ligado, quando o jogo é Gatia, você tem que gastar para poder evoluir, né? Mas eu vou começar com o Ken. Eu tenho certeza que a maioria da galera começa com o Ryu, mas eu vou começar com o Ken aqui. Vamos aqui, tendo um pouquinho, todo em português aqui, entregue seu dinheiro, olha, logo a Ken, perdido a Ken, entendeu? Quem é quem? Só para ver um pouquinho aqui, seus movimentos da tela, como é que funciona. Tá batendo, aqui são um tutorial. Impulso, já para dar... Pronto, é quando aquela barra ali... Ah, o narrador do Street 4. Novo lutador. No caso aqui é o tutorial, né? Só para a gente entender mais ou menos como funciona. Gol, para outros estágios. As artes são bonitas, são lindas. E book. Aqui temos os dois botões. Eu vou escolher isso aqui primeiro. Ah, tem que ser o Ken, velho. Infelizmente o tutorial tem que ser do jeito que ele manda. Olha, e a barra vai enchendo ali. O cara ali parece com Yamazaki, né, velho? Bater nele agora. Ah, inclusive ele luta até com a mão no bolso e tem uma faquinha ali também. O jogo vai batendo automático. E quando ela enche aqui, você clica para ele bater, não é? Deixa eu ver aqui. Aquelas coisas básicas que já vimos em todo jogo nesse estilo. Vou para o segundo estágio. Ó, esses jogos, geralmente eles começam bem legais. Depois, meu amigo, se você não gastar, você fica praticamente preso. Ó, não adianta eu bater, não é? Ele vai batendo só. Aí quando enche ali é que a gente clica para ele fazer alguma coisa. E eu tenho que escolher entre um dos dois. Eu quero ver se a barra chega no level 2 aqui, se eu consigo usar os dois ao mesmo tempo. Vou esperar. Esperar, esperar. Pronto, vamos ver agora se eu consigo usar os dois. Ah, consigo. Novo lutador, ebook. Geralmente esses lutadores não são rank muito alto. Pelo que eu vi por aí, já tem tier list e tudo. É porque tinha a versão oriental também. Acho que a galera se baseou muito lá. Não sei se vai ser a mesma. Olha só, lutador aqui embaixo. Vamos ver o que tem aqui embaixo nesse... Promover lutador. Lá, nível de evolução. Aquelas coisas básicas. Aqui vamos pegando para evoluir, secretar, lá, 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 equipar, inventuário. Hum, tem a mão. Ok, olhando para essa parte aqui, ele não tem muita diferença de outros jogos que já vimos como o KOF 98, por exemplo. É o mesmo estilo assim. Ah, posso pegar o terceiro personagem e colocar aqui. É a mesma pegada. É a mesma pegada. Os loads bem rápidos. Deixa eu atacar com ela para ver. Eu quero ver se consegue encher aqui os três. Acho que não vai dar tempo, não. As artes são legais. Os loads são bem mais rápidos do que outros jogos que eu joguei. Vamos lá, Yamazaki. Bate nele lá. Chama esse cara de Yamazaki. Já que parece com ele. Até o penteado do cabelo, o estilo da faca. É a mesma pegada do Yamazaki. Copiaram na cara dura mesmo. Bom, depois de um certo ponto, você vai passando. Aí você obrigatoriamente morre. Aí vai promovendo, promovendo o lutador. Aí começa a abrir as habilidades para você. É, né? Estava faltando isso aí. Explicando direitinho, tal, não sei o que, etc, tal. O cara vai botando pausa e vai entendendo aí. E agora eu tenho uma habilidade a mais, um Shuryuken. E quando chegou nesse estágio aqui, a gente foi derrotado bem fácil. Não é porque esse início é o tutorial mesmo. Aí agora vamos ver onde é que vai aparecer essa habilidade. Pronto, encheu. Tá mandando clicar na e-book. Super combos. Ah, apareceu aqui, ó. Beleza. Aí quando a gente vai evoluindo cada vez mais, né? As habilidades vão aparecendo. Será que o Yamazaki vai fazer os mesmos especiales do Koff? Porque ali, cara, é igual a Yamazaki. O penteado, o estilo, enfim. Ah, podemos ver também aqui uma janela de combos aqui. Na hora que você vai lutar, aparece. Olha só que tão longo. E após o que fica curando ele toda hora. Tem uma janela de conde. Você pode botar e-book, Yamazaki, Ken. E aí, aquele que bater na sequência, é quem vem me dando mais golpes. E tem a opção também de automático aqui, que está ativado. Para ele bater sozinho. Ou você pode desligar e fazer manualmente, né? Isso vai ficar a sua escolha. Ah, o que ela está dizendo aqui? Essa técnica poderosa mesmo. X-Move. Será que vai ser alguma habilidade nova que vão colocar aqui? É sempre bom ver, né? Eu posso apertar gol, mas está mandando apertar aqui. Deve ser alguma sala de treinamento. Hum, olha o code. Ah, para recuperar ali o negócio. Depois vai ter a parte dos sorteios, né? Que você vai, com certeza, ter uma roleta. E aí você aperta lá para sortear uns personagens novos. E nessa parte aqui, antes de você entrar na luta, tem aqui as possibilidades de combos. Olha só. Acho que vai ter aqui uns são mais fortes do que o outro. Por quem você começa. Eita. Por quem você começa e por quem bate primeiro. Vou deixar essa aqui do Ken. E vamos lá. Olha aqui essa batalha contra o Mecha Zangief. Legal, velho. Tem autoguardia, tipo um chefão. Botei os meus personagens ali no level máximo que podia, que foi no level 11. Habilitei também os golpes dele ali. Ali tem as sequências. No caso, está automático aqui, né? Você pode desligar e fazer tudo manual. Mas, como o jogo praticamente luta sozinho mesmo, deixa aqui no automático. Victory! Agora sim, terminamos ali as primeiras partes, que são as 12 primeiras missões. Vamos agora recrutar um personagem. Lembrando que essa primeira conta que eu estou fazendo aqui agora, né? Talvez eu queira refazer, relogar, criar outra conta. Que é re-me esqueci o nome que dá lá quando você quer criar tudo de novo. Vamos sortear aqui e ver os personagens que vem. Eu consigo dar uma olhada, consigo não. Pelo menos não agora. Vamos sortear e ver quem vai vir. Viper Bom, como eu não conheço o jogo Não sei quem é bom, quem é ruim aqui Então eu vou deixar, não é? Com o passar do tempo a gente vai conhecendo mais Mas é claro, se a aura dela é roxa, né? O level dela é mais alto e mais forte Vamos confirmar, eu podia... Não, não, vamos deixar quieto, pra não ficar enrolando muito Pronto, e aqui a gente pode colocar Os personagens na nossa lista Olha, é praticamente igual a outros jogos Como o KOF 98, o MOL Daquele mesmo estilo lá A única diferença que muda são algumas coisas Nada demais É, no caso hoje, sim, o estilo dele Cada um vai ter, eu posso promover também Ela se quiser, mas por enquanto, né? O tutorial é sempre explicando Pra gente ter um conhecimento melhor Próximo capítulo Pronto, saímos lá Vamos pra outra área Inimigos E podemos fazer mais coisas Pera aqui, recrutar Clica aqui nesse recrutar Ah, caramba Ainda não deixa, velho Vamos botar a Viper aqui Eu vou botar da maneira como ele... Que ele tá pedindo aqui Vou mandar como o tutorial tá fazendo Se a gente for fazer diferente, né? Infelizmente, dá errado Porque o tutorial, você é obrigado a forçar Cara, os loads são muito rápidos Muito rápidos KO Uma coisa que eu percebi também É que você coloca três personagens aqui E o outro fica, tipo... Como reserva Eu acho que quando um cair O outro entra dentro da partida Com o passar do tempo Vai abrindo outras oportunidades Outras opções Abriu essa aqui A cidade de Shadaloo Eu vou aqui com a... É... De Capri Será que eu posso... Ou tá contra ela Ou ela... Ah, não, não No caso ela saiu No caso eu não mudei aqui Não poderia Pensei em colocar aqui o roleto Mas vou deixar nessa mesma formação aqui Quero ver que vai ter diferente aqui Parece uns personagens mais caceteiros Tem uma... Caraca, que deu os desafios aqui Parece que são mais... Deve ser mais fortes Que agora são os personagens mesmo É, no caso é o primeiro desafio Não vai ser tão difícil assim Mas não tem aqueles personagens genéricos Que vão aparecendo aí Pelo menos aqui pareceu Qual é que é isso aqui? Acompanhamento Lá, lá, lá Que foi isso aqui Que a gente pode... Veneno Eu vou pegar isso aqui Ok, beleza Vamos voltar aqui E ver se tem mais algumas coisas A mostrar aqui É, porque como é o vídeo Apenas de conhecimento De como é O Street Fighters Duel Aí eu posso me aprofundar Depois em outro vídeo É mais pra conhecer como ele é mesmo Depois vamos pra o lobby inicial Lá vai ter onde você pode entrar Eventos Comprar coisa Gastar seu dinheiro Se você tiver afim, não é? Certamente vai ter Personagens pra gente sortear Que inclusive Depois dessa partida aqui Eu vou ver se eu consigo Sortear Que é pra o vídeo também Não ficar tão grande, né? Porque eu não gosto de Enrolar demais, não Pronto Onde você é... Como é disso? Chega um certo ponto Que você tem que fazer Um caminho E começar a gastar E se você quiser? Você não é obrigado A gastar um jogo assim Mas sabe que quem desembolsa Tem mais vantagens em certos pontos Mas o jogo é bonito As animações são muito lindas Os carregamentos são muito rápidos Bom, Casteiras É isso aí Porque esse é apenas um vídeo De reconhecimento do jogo Ele é bonito, bem feito Acredito que isso seja legal Eu não sei se eu vou continuar Com essa conta Eu vou avançar um pouco mais Ver até onde eu posso chegar O que que eu vou pegar O que que vai valer a pena Eu mudar aqui Ou permanecer Talvez eu crie outra conta Eu não sei Mas foi apenas um jogo De apresentação do game Ele é bonito, legal E pra quem gosta desse estilo Vai ser muito bem-vindo Eu gosto, velho Mas ultimamente Eu não ando com muita paciência De estar investindo meu tempo Em jogos assim Mas não deixa de ser legal É isso aí Se você gostou do vídeo Deixa um like E caso você ainda não seja inscrito Inscreva-se Seja muito bem-vindo ao canal Valeu, caçateiros Um forte abraço E tchau Até o próximo vídeo